A gente volta para Muriaé agora, onde a Prefeitura realizou uma limpeza no bairro Santa Luzia durante a tarde dessa quarta-feira. A cidade foi atingida por uma chuva forte durante a madrugada de terça-feira. A gente contou isso aqui no alerta de ontem. Mostramos ali a quantidade de lama que estava acumulada pelas ruas do bairro Santa Luzia. A lama, infelizmente, invadiu algumas casas. Enquanto a gente trazia aquelas informações como essa enchente, a cheia, essa cheia d'água e a lama, como isso aconteceu na madrugada, a Prefeitura ainda estava fazendo um levantamento dos prejuízos e de pessoas afetadas e a gente vai assistir uma matéria que traz informações sobre isso. O bairro Santa Luzia, em Muriaé, foi um dos mais atingidos pela chuva que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. De acordo com um dos moradores, um barranco cedeu e atingiu o terraço de uma casa. Como a chuva aconteceu na madrugada, o estrago foi percebido apenas pela manhã. A água estourou nessa região, desceu causando esse estrago aqui. Esse volume de terra aqui tem uns dois metros de terra aqui, no mínimo. Aí atingiu aqui a nossa casa, a terraça da casa. A água entrou dentro da casa também. A equipe do Densul já está aqui de limpeza, já chegou para nos ajudar. Então é muita terra, muita lama, muito barro. E a gente está muito preocupado, inclusive, se voltar a chover, porque todas as saídas estão entupidas. A prefeitura de Muriaé utilizou máquinas para retirada da lama, que ficou na rua Geraldo Argemiro da Cunha. A equipe esteve realizando visitas domiciliares para poder acolher as famílias e atender de acordo com a demanda de cada uma delas. Duas ruas foram muito atingidas, a rua Francisco Elias e a rua Argemiro da Cunha. Dentro dessas famílias, aproximadamente 15 receberam kits de limpeza, cesta básica e colchão, de acordo com a demanda de cada uma. A Defesa Civil esteve no local e confirmou que não há nenhum risco estrutural para as residências. Segundo o órgão, a média de chuva na região foi de 10 milímetros, enquanto no bairro Santa Luzinha choveu mais de 70 milímetros em uma hora. A chuva foi muito grande naquela área, segundo a Defesa Civil, mais de 70, 80% do índice, que é muito alto, por isso que causou isso. E também devido a um trabalho feito por terceiros que prejudicou demais o bairro. O Densur já está atuando, o Urbanismo, a Secretaria de Obras, nós vamos corrigir isso, vai colocar uma maneira para que isso não aconteça mais. Foi um trabalho feito por terceiros em terreno particular que infelizmente causou isso. A Prefeitura vai atuar e nós vamos fazer e vamos dar mais conforto para a nossa população. Você tendo atualização em relação a essa situação da chuva que atingiu o bairro Santa Luzia, em Moriaé, na madrugada dessa quarta-feira. Nós mostramos ali, serviu de novo as ruas cheias de lama e agora com os encaminhamentos que foram feitos e o trabalho de limpeza que foi realizado durante o dia e se estende até hoje. E agora com os encaminhamentos que foram feitos e o trabalho de limpeza que foram feitos e o trabalho de limpeza que foram feitos.